Música Hoje o canal 36 vê a Barra Mansa aqui na Leka Fit, uma das patrocinadoras de um grande concurso, o concurso Garota da Capa da revista Por Aqui. Música Como que você se sente sendo a patrocinadora vencedora desse concurso? Ó, me sinto muito honrada e eu tô sempre assim ajudando, tentando ajudar o pessoal aqui da nossa cidade e a revista Por Aqui, que eu já tô bastante anos com eles. O que é pra você esse concurso? Ó, é uma divulgação aqui da nossa cidade não, né, da nossa região, né, e ajuda as meninas, né, da nossa região aqui a ter conhecimento, né, ser conhecida aqui. Diego Rafid, que é o proprietário da revista, um grande batalhador, empresário, 10 anos de revista, isso realmente é uma glória. Obrigado, Carlos, obrigado ao canal 36, 10 anos de muito trabalho, né, a gente sabe como que é difícil, um veículo de comunicação se manter tanto tempo aqui na região, então a gente vai seguir trabalhando pra completar novos aniversários. Garota da Capa, quarto ano? Quarto ano, esse ano a Mariana foi a vencedora e a gente procura fazer todo ano esse evento pra fomentar aí os modelos da região, né, é um evento muito bacana. Qual a maior dificuldade nesse seu trabalho? Não tem dificuldade, dificuldade é votar, né, porque são todas muito lindas, então a gente fica na dúvida, mas é um trabalho muito bacana, a Vivi, a nossa parceira aí, que se dedicou mais aí ao evento, então o meu maior problema foi decidir quem ia votar. Gente, essa aqui é a Vivi, que é a produtora, esse ano ela tá recebendo, assim, maior colher de chá, porque o Fábio deixou tudo pra ela fazer, então foi uma colher de chá muito boa. Vivi, como que é conseguir fazer essa construção? Olha, pra mim foi maravilhoso, porque esse concurso é pra garotas lindas, né, e como o Diego falou, é difícil, até foi difícil pra mim poder organizar esse concurso, porque são muitas meninas bonitas na região, e eu adorei, porque eu conheci meninas, todas querendo mostrar a beleza delas, e pra mim foi maravilhoso, eu acho que eu me empolguei mais que elas, que tava chegando a hora da votação, que é ansiosa, querendo saber o resultado, que é muito bacana, né, você participar dos sonhos das meninas, que todas têm um sonho de ser garota da capa, de ser modelo, e é um momento que a gente tem que divulgá-las, e eu acho que a gente facilita muito isso pra elas, o concurso, divulgar, por mais que elas não ganhem o concurso, mas querendo ou não, elas saíram, ficaram famosas, na verdade, né, porque, como eu expliquei no outro vídeo, a votação foi pública, a primeira votação foi pública, então elas ficaram públicas mesmo, todo mundo pôde olhar a beleza de cada uma, e isso é legal, eu acho muito bacana, porque de alguma forma elas se tornam conhecidas. Você falou, de alguma forma elas se tornam conhecidas, ou seja, mesmo você não sendo uma vencedora, você continua sendo uma participadora dentro de um outro mundo, né? Ah, verdade, a partir desse concurso, Garota da Capa, quem não ganhou, tem a oportunidade de participar de outros concursos, porque a imagem fica ali, é uma oportunidade pra várias outras oportunidades. É uma honra estar representando a revista por aqui, fiquei muito feliz com o resultado de ser a nova Garota da Capa 2019, é muito, é, tô muito feliz mesmo com, com, por ser vencedora. O que você espera daqui pra frente? Olha, eu espero ajudar na divulgação da revista, é, espero ser vista também aqui na região, eu faço trabalho também de blogueira, que esse trabalho cresça cada vez mais. O seu conselho para as outras garotas que querem seguir a mesma estrada? Não desistir, saber o seu potencial, é, acredite nos seus sonhos e vá em frente. Ok, parabéns pra você. Canal 36 aqui em Barra Mansa, no Garota da Capa. Canal 36 aqui em Barra Mansa, no Garota da Capa, não desistir, 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 não desistir. Obrigado.